Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para questionar o que passou Lamentar perdidas ilusões E o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões E o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerá em outros corações Renascerá em outros corações Renascerá em outros corações